hoje dá para botar? nem eu não, seguro segura assim bota a cabeça dele para fora aí isso deu uma chifada nós pode botar aqui? deixa eu botar a cabeça dele para fora que é para modelir a respirar não ficou grande demais pera aí tá bom não dá não não dá não que arrasta no chão não dá certo aí, basta no chão diz as coisas a você, você não escuta vai fazer o que? afiar o cê? é, espera aí deu certinho ainda, pode focar, deu um nó aí segura assim do céu vai sair, vai sair tem um mano agora não vai ficar feio né assim agora dá certo assim aí a gente se ele estiver perdendo peso nós vamos levar ele aonde do céu? um veterinário aonde em pau do ferro? um catolé um catolé tem veterinário bom né? tem tem, eu tomo aqui também ainda está curta não tá bom, tá vendo? fica assim, tá vendo? a gente vai falar para lá, vai gente passa esse negócio para cá, né? eu sei olha aí doze doze do céu pera aí do céu solta aí para ver pronto guardou a cabeça pera aí é vinte e um quilos do céu vinte e um? então está pesado pera aí olha aí a minha vista está ruim não está vindo não não é não, dezoito não, é aqui pera aí é desse lado aqui ah meu Deus está cego, tá? vem pera aí, deixa eu olhar está certo ainda olha a bagunça aqui no prato pera aí, deixa eu olhar é dezenove quilos é aqui pera aí pera aí dezenove quilos do céu olha aí, ele pesou treze quilos dezenove quilos hahaha Juvenal está indo bem ele pesou treze quilos no mês passado então de treze para dezenove treze para dezenove né quatorze, quinze, dezesseis e dezessete dezoito, cinco quase seis quilos do céu então, está bom viu vamos botar ele no chão vamos botar ele e soltar ele para ele ir-se embora hahaha tá bom para sair tem, só tirar agora hahaha hahaha meus parabéns minha velha por você cuidar do bode viu, você cuidou muito bem do bode, agora eu vou pedir uma coisa também viu cuide deus também viu o bode ganhou seis quilos não foi e eu seu mané de um mês para outro eu estou perdendo seis, sete quilos e você me matar tanto eu estou perdendo peso esse vei vai se acabar se você não brincar se você brincar esse vei vai se acabar mas quem se laxa é você mesmo viu é, você está cuidando de Juvenal? tá, mas você está esquecendo do seu marido vei coruca nada não, você se cu se quiser então, vamos embora vamos vamos vai Juvenal, ajeitar o Fusca de seu Antônio hahaha uai gente eu vou ajeitar o Fusca de seu Antônio eu e Juvenal vai olhar para nós dar as opinião dele hahaha ai eita o Fusca o Fusca está travando essa roda aqui eu vou botar o macaco e vou saber porque é que está travando para mim é um negócio que tem um um negócio que tem aqui dentro dessa roda um ferro chega Juvenal dá as suas opinião ah Juvenal isso é assim não deixa eu trabalhar Juvenal haha Juvenal, sai daí Juvenal sai daí Juvenal sai daí Juvenal 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 eu vou logo afastar agora as foicas sai daí Juvenal sai daí Juvenal sai daí Juvenal sai daí Juvenal ai Juvenal desse jeito eu não vou trabalhar não Juvenal como é que eu posso trabalhar desse jeito com você ó deixa eu trabalhar rapaz eu estou ganhando de seu Antônio hum puxei um sai daí Juvenal vai Juvenal tá travada mesmo viu não tem a mão de pouça aqui não rapaz Eita, já tá casbando. Juvenal, o que é Juvenal que você quer homem? Deixa eu trabalhar Juvenal, Ave Maria. De jeito eu não posso trabalhar assim não, Juvenal. Pera aí homem, pera aí. Sai do meio aí, sai. Sai do meio Juvenal, sai homem. Sai do meio, sai. Fica assim, viu? Eu vou tirar o pneu aqui, viu? Juvenal, sai daí Juvenal. Eita bode velho. Aqui é bem menino que esse bode que é eu. Não Juvenal, desse jeito eu vou levar você, vou amarrar você. Viu? Vou amarrar você porque desse jeito você não deixa eu trabalhar não. Eu tô ganhando, rapaz. Seu um tranche acha ruim. É isso aí homem. Você bate dois chifres no meu olho, homem. Fica aqui, fica assim. Pode ficar assim. Fica aqui, filho. Sim. Juvenal, cuidado. Saiu, graças a Deus. Já veio de novo, Juvenal. É pra fazer uma cosquinha a você, né? Tá bom, tá bom. Olha aquele menino. Eita bode bonito. Quem tem um bode desse, olha, é do mesmo jeito de ter um milhão de real numa conta. Tá aqui o bode. Ô bode bom, saco dele. Menina, esse bode dá tanta alegria pro povo. É o charme da serraria. Fica aí, Juvenal. É, é, cuidado. Postura aí, viu? Se vem alguma cabra mal pra cá. Fazer mal. Aí eu tenho postura. Meta o chifre, viu? Tirei. O pneu. O pneu do cartão do cartão tá novo. Agora eu vou tirar essa roda aqui. Pra saber como é que tá. Estou aqui. Opa! Aqui não tá aparecendo, não. Tá tudo perfeito. Saber onde é esse defeito. Ah, rapaz! Ó o defeito. Olha. Era esse ferro que tava solto aqui dentro. No que o tambor de freio rodava. Aí batia aqui. Escreta as listas dele. Olha, Sr. Sérgio. Tô vendo, Sr. Mané. Não sei como eu, mas Sr. Antônio, não sofri um acidente no caminho de Antônio Martins. É verdade, Sr. Mané. Foi Deus mesmo. Olha naquele dia que foi lavar, né? É, porque eu botei ele em ritmo de 140. Não, Sr. Mané. Você já tá com conversa. Esse fosco não puxa 140 não. Ele tava em 148. Mas era a temperatura do motor quente. Ah, tá certo. Ah, mas pessoal. Esse carro velho é bom, viu? Só é velhinho, mas é bom. Ele tem força. A caixa de macho é boa. É uma relíquia. É porque Sr. Antônio não tá podendo nem ajeitar ele. Mas se ajeitar ele, fizesse o emborrachamento dele. Esse vicinho de frango que tem. Hum! Nós tinha carro para ir para todo canto. É verdade, Sr. Mané. Pronto, aí quer dizer que o defeito era só isso aí? Só isso aí. Agora... Agora pode... Pode arrochar. Pode botar viagem agora. Vou botar o pneu agora. Se Deus quiser vai dar tudo certo, viu?